Não quero! Ah, panetone! Você não vai acreditar em o que eu vou falar pra você hoje. Agora, a gente vai comparar Natal na Rússia versus Natal no Brasil. Qual Natal é mais legal? Qual Natal é mais interessante? Qual Natal é mais divertido? Eu vou falar pra vocês como que é Natal na Rússia. E ele é bem diferente, muito diferente, outra coisa. E a gente vai comparar com vocês juntos. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. E esse clima Natal na Rússia já está no ar, já? Você já ouviu essa música? Essa música que está... Não quero! All I want for Christmas is... Desligar essa música, por favor. Ah, bá! Quem precisa dessa música no ar, que é americano melhor? Nossa querida, nossa cantampera... Cantampera? Essa atiexsveniça. Que? Compatriota. Compatriota nossa, Simone. Como a gente pode ser nela, ah? Final de dezembro no Brasil, o que a gente temos? A gente temos uma preparação completa para o Natal. Todas as declarações, as pessoas correm pra comprar presente, finalizar as coisas. E nesse momento na Rússia, não está acontecendo nada. Porque começamos com uma diferença principal. Natal na Rússia não é comemorado no dia 25 de dezembro. Como é que é? Ele é comemorado no dia 7 de janeiro. Isso mesmo, informação chocante, né? Não se preocupe, pra mim a mesma coisa era informação chocante, que vocês têm Natal no dia 25 de dezembro. E Natal comemorado no dia 7 de janeiro. Não sou na Rússia, não. Não pensa que são os russos. Esses loucos são criaram alguma coisa nova de novo. Não, na todos os países ortodoxos, Natal comemorado nessa data, 7 de janeiro. Ucrania, Bela Rússia, Sérvia, Grécia, Moldovia, Bulgaria, Montenegro, Kipro e todos, todos os outros que têm religião ortodoxa. Por quê? Ai, gente, que pergunta difícil. Tudo é muito complicado misturado. Tem um calendário gregoriano, tem um calendário juliano. Num calendário Natal no dia 25. Qual? Eu já esqueci. Eu até já esqueci qual quem. Rós-diz-vô, 7 de janeiro, pouco como calendário. Repete que não entendi. Rós-diz-vô, 7 de janeiro, pouco como calendário. Isso tá parecendo ruso. Google, socorro! Então, vocês comemoram no calendário juliano e a gente comemoram no calendário gregoriano. Esses calendários têm 13 dias de diferença. Por isso tem isso aqui. Essa falha no Matrix. Porque no passado tudo era no mesmo dia, algum um dia. Depois a igreja cristã romana, ela mudou para o dia 25 de dezembro. E tudo isso aconteceu no século VI. Aí depois as igrejas se separaram, né? Vocês sabem que apareceu católica e ortodoxa. E eles escolheram datas diferentes. Aí porque Jesus nasceu já há muito tempo a entrar, então a data sempre estava trocada. E por isso tem datas diferentes. Outra coisa interessante é que mesmo vocês têm Natal no dia 25, vocês comemoram no dia 24. E isso também é muito diferente. A gente tem Natal no dia 7, e a gente comemora mesmo no meia de noite, entre 6 e 7, tipo no meia-noite, ou no dia 7. Mas no dia 6, não. Ou essas diferenças ainda nem nada comparando com o que eu vou dizer agora. Chega todos esses números. Para falar das coisas de verdade importantes. Panetone. Você sabia que na Rússia não existe panetone? Não acredito. Acho que essa é uma diferença mais marcante e mais gigante quando você é gringa no Brasil. Quando eu estava chegando o meu primeiro Natal aqui no Brasil, a primeira coisa que eu percebi é que começaram a aparecer essas caixinhas com algum pãozinho, com recheio e com várias coisas dentro, na todas as esquinas, mercados, supermercados, botecos, restaurantes, padarias. Todo mundo faz panetones deles. Aí eu acabei de descobrir que é uma coisa mais gostosa do mundo. Inclusive, o meu vídeo anterior no canal era como eu estava provando seus panetones brasileiros mais baratos panetone e panetone mais caro que eu achei. Ah, panetone. Você tem que clicar no link no descrição e assistir esse vídeo depois. Mas agora falamos que, sim, na Rússia não tem alguma... Não tem panetone. Tem alguma comida parecida que também tem forma de panetone, mas não tem recheio. O recheio é uva passa ou frutos cristalizados e a gente come na Páscoa. No Natal, não. E já falando da comida, vocês têm tanta comida específica para Natal. Todo mundo está ficando louco para comprar um bacalhão ou algum outro peixe. Eu ainda não entendi. Parece que tem uma tradição de comer peixe porque eu fui para a peixaria só para achar algum peixe. só para comer. Mas lá tinha as filas imensas. Eu perguntei o que está rolando e a galera me explicou o que. Ah, porque é a época do Natal, está chegando. Esse era no ano passado. Não, a gente não tem essa tradição. Vocês também comem peru, pelo que eu vi nas fotos na internet. Esses gigantes pássaros. que é muito gostoso, mas eu comi só no buffet por quilo. Talvez você cozinhe mesmo em casa para uma família grande, num forno bom, gigante, é outra coisa. Por isso, não sei o sabor verdadeiro. O que mais? Eu não sei o que mais vocês comem no Natal, mas vocês têm ainda algumas saladas tradicionais. Fala nos comentários tudo o que mais, porque vocês têm tradicionais coisas que você come especificamente no Natal. Os russos comem no Natal o que tem? Não tem alguma comida muito específica. Eu não lembro na minha vida, na minha infância, que minha mãe, avô, minha família, tia, todo mundo estava preparando algo exato. Não, alguma carne, tipo, mas podia ser qualquer, porco, vaca, algum esse... Pato, frango, não sei o que, coelho, não algo específico. Quando eu estou perguntando aos brasileiros mais sobre Natal, eles sempre lembram-se ao Natal da infância e, claro, sempre falam sobre as presentes, as lembranças, quando a gente é criança, são uma das melhores, claro que é. As surpresas que nossos pais, as nossas famílias prepararam para nós, a gente estava recebendo. Eu não sei se é foda! Na minha vida, todos os presentes que eu recebi no Natal eram ou chocolate, ou talvez nada. Não tem tradição de dar presentes para Natal na Rússia. Talvez, se você é rico para capeta, você vai ganhar alguma coisa ou dar alguma coisa, mas, geralmente, o presente principal do ano é para aniversário e ano novo. E como a gente comemora na Rússia o ano novo dia 1, dia 2, 3, 4, e depois no dia 7 acontece o Natal, ele já fica um pouco na sombra do ano novo e, por isso, os presentes são... tanto não acontecem, na verdade. Assim, como eu já comecei a falar sobre os dias quando a gente comemora e vocês comemoram, também são completamente coisas diferentes, absolutamente. aqui no Brasil hoje, já os dias 20, né, começam 20, 21, 22, 23 de dezembro, todo mundo enlouquecendo e, pelo que eu entendi, não sei direito. Vocês têm feriados quando você não trabalha dias 22 até 26 e depois alguns 3 dias no ano novo. Tipo, aqui, 3, 4 dias durante de Natal e 3 dias no ano novo. E entretenha ainda os dias quando vocês trabalham. Não sei se todo mundo, pode ser, você não trabalha. é bem diferente do que na Rússia. Na Rússia, todo mundo trabalha como cavalo até o dia 30, mais ou menos. E depois, esqueça, você não vai conseguir convencer um russo a trabalhar entre dia 1 e dia 10 de dezembro. Às vezes, até dia 14. Os feriados do ano novo, eles são mais amados pelo povo de todo ano. E eles geralmente duram duas semanas, pode ser 10 dias. Acho que esse ano vai ter 10 dias. Então, galera, já está com raiva porque geralmente duas semanas. Então, desde o dia 31 e até uns dias 10 de janeiro, o russo, o russo-media está em coma de comidas, bebidas, álcool, presentes, chocolates, sobremesas e tudo. Outra diferença gigante. Vocês no Brasil falam árvore de Natal. E vocês já perceberam, quem me assiste nas lives, aliás, bem-vindo às lives natalinas, não perde live de Natal, no final do ano. No Instagram também. Eu falo, às vezes, ainda, árvore de ano novo. Porque a gente fala árvore de ano novo na Rússia. A gente prepara a árvore no dia 30, 29 de dezembro. E ele fica até... Tudo vai cair já até o fevereiro, alguma coisa assim. Porque na Rússia tem mais foco no ano novo. E aqui, é claro que Natal é uma coisa pelo que eu entendi. É muito sagrada, de família, de celebração. E a Papai Noel, no Brasil, no Natal, o Papai Noel trouxe presentes nisso. E se na Rússia não tem presentes no Natal, então, não tem Papai Noel? Gente, tem. E o nome dele é... e você acredita? Ah! Vocês pensam que qualquer palavra rusa contém a psh-psh-psh-psh-psh-psh-psh, é verdade? Não. O Papai Noel na Rússia é DED MORÓS. DED MORÓS. DED é VOÓ e MORÓS é... Nossa, como traduzir DED MORÓS? Congelando... Tipo frozen, tipo do geladinho, vovô do geladíssimo, vovô geladíssimo, e ele sempre vem no ano novo, e deixa presentes embaixo de árvore de ano novo, ele sempre vem com neta dele, uma lindinha, o nome dela é Snegurechka, da palavra neve, tipo nevi, nevinha, 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 algo assim, e agora eu penso sobre como eu sinto muito para todas essas pessoas que trabalham com papai noel aqui no Brasil, eu lembro eu tinha um ano novo e Natal maravilhoso no Nordeste, e eu vi lá rapaziada que trabalha com toda essa roupa, e tinha uns 45 graus, e eu estava olhando para eles pensando, putz, por quê? Nega noel, Nega noel, Nega noel, Nega noel, vocês não precisam disso, seria maravilhoso ter algum símbolo de Natal lá no novo, brasileiro próprio, com alguma roupa de praia, algum papai noel sem casacos de pele que a Coca-Cola trouxe, né? Aliás, informação urgente, eu também faço para vocês os vídeos curtinhos engraçados agora, e estou postando no Tik Tok e no Instagram, por isso os links estão na descrição, ou somente procura Olga do Brasil, e nas ambas as redes sociais, vou esperar vocês com grande certeza, com grandíssima certeza, a certeza de maior, de maior tamanho, juro. E a última diferença entre Natal na Rússia e Natal no Brasil, que acho que é a diferença principal, e vai ser a diferença mais interessante para vocês, é que Natal na Rússia, como vocês já perceberam, ele é muito humilde, ele é muito simples, ele é muito modesto, porque ele é muito religioso. As pessoas que comemoram Natal na Rússia, geralmente, as pessoas que são de verdade religiosas, eles vão para a igreja no dia de celebração, eles vão todo fim de semana para a igreja, eles não vão comer no ano novo, porque eles estão em quaresma, eu aprendi palavra nova, quaresma, dois meses antes de Natal. Eles não comem carne, álcool, várias outras coisas, ovos, tudo isso, por isso Natal ortodoxo não tem um jeito de, hey, agora a gente vai comer tudo o que a gente conseguiu comprar, ou comemorar muito grande. As pessoas geralmente oram, falam muito do Jesus, falam da Bíblia, tem essa parte de assistir a transmissão ao vivo da igreja principal ortodoxa em Moscou, e essa transmissão dura quase a noite toda, então quem não conseguiu ir, eles vão ou para a igreja da cidade, ou assistem online, e vão para dormir. Natal na Rússia é completamente no comercializado, ele é nesse jeito, é bem religioso. O interessante é que o Natal no Brasil é celebrado muito forte, mesmo como na Rússia, ano novo é celebrado muito forte, é um feriado principal, que eu já disse, do ano, as pessoas realmente, nossa, gastam tudo, eles comemoram com maior paixão. Então, é claro que isso tem uma influência forte do período da União Soviética, quando a religião era proibida, e o governo estava fazendo muito mais assento para o ano novo. E também porque a Rússia é um país muito multicultural, tem muitos muçulmanos, tem budistas, tem pessoas das outras religiões, e ano novo virou algum feriado que une todos, mesmo quem não está na igreja ortodoxa, ano novo é ano novo para todo mundo, então todo mundo vai comemorar. Então, para mim, fica muito difícil quando alguém me pergunta se eu prefiro o Natal na Rússia ou no Brasil, porque agora vocês me entendem, que duas coisas super diferentes, e ano novo também, eles são diferentes, aí é difícil comparar, eles como se fossem os feriados diferentes. Agora fala tudinho para mim nos comentários sobre como você comemora o Natal, você faz todas as preparações, tem alguma comida específica, presentes, árvore, papai, noel, todo mundo, como estão as coisas, porque eu ainda nunca tinha um Natal clássico brasileiro, e vou saber com vocês. Deixa o like para esse vídeo, escreve comentário, até próximo, não esqueça de vídeo sobre os panetones, até lá, beijo no coração, tchau, tchau.